Salve rapaziada, como é que vocês estão? Aqui é o Patrick, o editor da Paulinha. Sou eu que estou fazendo a introdução do canal hoje. Porque ela simplesmente esqueceu o microfone longe. Então a gravação estava cortando o áudio. E é isso. Fiquem com o vídeo. Deixem o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para ficar por dentro das novidades do canal. Valeu. Ah, eu não lembro o que a gente estava fazendo. Estou sendo bem sincera. Nem tenho. Ah, a gente estava entrevistando o povo, né? Entrevistando? Não, não entrevistou o povo. Não, a gente está investigando a vida dos outros. Como sempre. A gente tem que ficar um pouco com os alunos enquanto o Boris não chega. O Boris não chegou. Quem é o Boris? É o Jojo. Ah, tá. Tipo assim, a gente tem que ficar com os alunos. Só que, tipo, não tem alunos. Não tem alunos. Achei. Ah, aqui está o Nathaniel, mas nem o professor à vista. Olá, o que você está fazendo? Mano, comendo caqui, velho. Como caqui? Não, mas... Só falo para falar. É, nós estamos comendo caqui. Estão fazendo um artigo para o Jornal da Escola. Sim, só que não devemos falar sobre isso, todo mundo, eu acho. Não tem problema. Eu não irei falar nada. Faz cuidado para não se meterem em problemas. Foi a PEG que me pediu isso para vocês? Foi mais um tipo de aposta. Para falar nisso, talvez você possa nos ajudar, Nat. Quem sabe você detenha algumas informações. Informações sobre o quê? Mano, tá. Aqui, ó, a gente tem a opção, ó, não temos tempo. Ou seja, a gente vai excluir ele, ou a gente pode falar sobre algo que vai acontecer na escola. Eu acho que eu mandaria a B. É, eu acho que a primeira é meio grossa, né? É, então. Que tipo de evento? É justamente esse problema, não sabemos bem qual evento vai ser. Ah, lembrei. É o evento da escola que, tipo, eles fizeram isso, mas puta fofoca merda. De qualquer maneira, não estão sabendo nada sobre o assunto. É melhor assim, mano. Pelo menos você não estará metido nisso se encontrarmos algo. Que coisa. Não está perperto de muita coisa na escola o momento. Sem problema. Vamos ver a nossa pessoa. Mano, não sei o que mandar. Pode ser voar. Tá. Deixa eu só pensar em mim, mas tenha cuidado mesmo assim. Após o que aconteceu com a PEG, o melhor é evitar conflitos com a diretora. Mano, eu não sei qual que é a importância que esses caras dão pro jornal da escola, pra PEG. Tem que ler essa merda, eu tenho certeza. Mano, meu grande eterno foda-se. Pra PEG. Pro Castiel. Cara, vem se me com os ódios. A Docete nunca citou o fato de ela ler. O jornal, né? Mano, quem que lê jornal da escola, velho? É o Armin lê, mano. Que escola tem jornal, mano? Pô, não tem mais aluno. Achei. Nossa senhora, é elixe aqui. Professor Frais e professora, o Neymar lá, Dela Ney. E a diretora estão conversando. É agora. Eu olhei para o Alex e ele parecia bem determinado. É agora. Olá, desculpe incomodá-los. Tá merda. Não é problema, pode falar. Algum problema? Não, na verdade, queríamos apenas informá-lo sobre uma pesquisa que fizemos eu e a Palmito com os alunos da escola. Obrigada. Uma pesquisa? Mas sobre o quê? Sobre o... Sobre uma... Sobre uma eventual excursão escolar. O resultado da pesquisa não deixa dúvidas. Os alunos querem ir para o shopping. O que esse menino tá falando, velho? Bateu a esquizofrenia de uma tal forma aqui que... Eu não sei, delirou. Uh? Eu também não entendi. Vocês estão brincando. Só pode ser. Não, não. Ela é super séria. Nunca deveria ter deixado o Alex falar primeiro. Os professores vão pensar que nós somos bovocos. Mas vocês são, velho. Olha a cara dos caras, olhando. O que eu acho que eu estou tentando dizer é... Que é uma ideia entre várias outras. Ahá. Tem vários lugares onde nós poderíamos organizar... Escutem. É muito bom que vocês demonstrem interesse em trazer mais dinâmica à escola. Mas eu não acho que um shopping será a melhor escolha. Tem que haver um significado cultural para que o projeto possa ser considerado interessante. Ah, na verdade. Se bem que há lojas antigas, cheias de histórias no centro de algumas cidades. Bem. Exatamente. Mas não é o caso de um shopping. Eu não acho que esse seja o aspecto cultural que mais interessa a vocês, Jovem. O Alex continuou argumentando, tentando defender o seu sonho de ir ao shopping. Velho, qual que é o problema desse menino? Mano, é só convidar o povo aí. É, eu não preciso da escola para isso. Claro que ele não conseguiu ganhar, mas pelo menos os professores ficaram ocupados com a questão durante uma boa meia hora. Eles estão exagerando. Como eles são limitados? Ah, ah. Você começou a acreditar na sua própria mentira. Você acha mesmo que eles iriam dizer assim, mano, não faz sentido. Bom, nunca é tarde. A diretora vai pensar sobre o assunto. E um dia, quem sabe, elas começaram a achar que a ideia é boa e que eu só acerto? Não. O importante é que o Armin e a Rosa tiveram tempo suficiente para olhar a sala dos professores. Eu espero. Temos que encontrá-los para ver se eles conseguiram mesmo. Ah, por isso que ele falou essas merdas. Mas, tipo, porra, ele poderia ter incrementado alguma coisa melhor, sabe? Sim. Eles devem estar por perto. Aí, achei. Aqui é só vocês. Conseguiram encontrar alguma coisa? Bom, não foi nada fácil. Conseguimos olhar por todo lugar, mas não encontramos muita coisa interessante. Mas vocês são uns burros mesmo, né? A única coisa que encontramos é que as aulas vão ser suspensas durante um dia inteiro, mas os alunos deverão estar presentes. Nós encontramos uma nota da diretora que falava sobre isso. E... E... Oh, meu Deus. E vimos também que a escola teve despesas extras ultimamente. Nós vimos uma folha de contabilidade na mesa. Não entendemos tudo, mas conseguimos perceber que a escola está com dificuldades financeiras, com certeza. Que isso. Por isso, eu acho que a diretora vai nos pedir para atrapalhar de graça para a escola. Não é isso, velho. Isso é ilegal. Você tem certeza? Isso é legal? Não? Talvez ela faça uma espécie de indicando com festa. Essa menina está sendo a mais inteligente até agora. Ah, sim. Eles nos pediram para tomar conta das barracas de jogos e doces e as pessoas que não fizeram parte da escola poderiam jogar ou comer algo. Seria bem legal, mas não temos certeza se é isso mesmo. Fica difícil preparar um artigo com isso. Você não confia no nosso senso de tradução? Não. Não? Não. Não. De qualquer maneira, nós temos que começar a escrever a partir de agora, senão nunca terminaremos lá o artigo. Mas escrever o artigo sobre o quê, velho? Não tem conteúdo nenhum. Então, podemos ficar aqui mesmo. Ou será mais prático. Nós passamos um longo tempo na sala. Cada um contribuiu um pouco com a redação e acabamos nos divertindo bastante. Nossa, velho. Imagina. Até acabou, velho. Eu aceitei guardar o artigo e trazer onde assim a gente vai perder. Nós não tínhamos terminado completamente, mas estávamos começando a ficar tarde. A Rosa lá precisava encontrar o Leigh e a Iris precisava ir ao clube de música. E eu preciso encontrar o professor Boris e comprar meu jaleco. Nossa, o jaleco. Mary vai para o ginásio. Vamos para o ginásio comprar o jaleco. Deixa ela sorrindo. Não ganhei o jogo. Já era. Eu ia saber muito. Você veio para adquirir um material científico, não é mesmo? Material científico, sim. Sim. Quanto que é esse negócio, velho? Muito caro. Aqui está. Não, não, não. Não. Caraca. Vai porque eu paguei, sei lá, 400 moetas redosas. Vamos comprar e já veste em cima do... Nossa, agora está no hype, hein? Não vestiu. Eu entreguei o dinheiro ao professor Boris e peguei o jaleco do meu tamanho. Eu tenho que ir para casa. Mas estou na dúvida se dou uma volta antes de ou não. Estou com vontade de desaparecer as ideias. Ah, não. Não? Não. Ah, não. Porque ela queria ficar andando. Então, ela já vai ficar andando ou não? Sei lá. Sei. Está no parque. Ela falou que estava afim de dar umas parecidas, só que não está acontecendo nada. É que a gente foi de busão, eu acho. Busão? É que eu acho que a gente foi de busão, entendeu? Ah, ela queria ir andando. Ah, mas não tem como ir andando. Não é? Nada melhor do que a casa da gente. Bom, vou preparar meu material para amanhã. Vou esquecer dessa vez. Eu peguei meu tradicência e o artigo da PEG. Talvez o melhor seja falar para os meus pais sobre o preço do trad também. Eu fui ao encontro da minha mãe para saber se ela podia me reembolsar. Eu estava no telefone por um momento com a tia Agatha e ela parecia super irritada. Você imagina um negócio desses? Vai causar um prejuízo daqueles no nosso orçamento. A única coisa que deseja é que vale a pena. Recentemente, nós já tiveram que consertar o carro e isso estava previsto. Talvez não seja uma boa hora para falar sobre o dinheiro. Vamos ver mais tarde. No dia seguinte, eu acordei angustiada. Puta merda. Eu não sei se é por causa da professora do Neymar, mas estou conhecendo as aulas práticas de ciência. Mano, vai explodir a escola. É hoje. Acabou o mordão, essa rapaziada explodiu uma... Porra, eu não sei ir. Não sei. Eu não sei ir. Confio, mano. Ah, tá. Eu dei um delay, velho. Tá vendo, mano? Meu cérebro tá... Meu Deus. Ao chegar na escola, eu vi o Lissandre. Lissandre! Olá, Paulita. Você não está muito interessada em as aulas práticas, não? Você me conhece. Não tenho a costuma de ficar estressada. Estressada. Ha, 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 ha. É verdade. Eu espero ficar ao seu lado. Vou ficar mais tranquila. Caralho. Pula. Eu espero que não nos coloquem lado a lado. A nossa mesa ficaria parecendo um campo de batalha. Eu espero ter tempo para terminar o artigo da PEG antes da aula. Se não, será tarde demais. Que eu mando, velho? O que sobe? Ficar com ele? Ah, verdade. Eu não sei se eu irei conseguir te reconfortar. Mas eu ficaria feliz se formasse uma dúvida. Não é... Ele ficou vermelho. Não é impossível que a professora nos coloque juntos. Eu acho que nós somos fundamentais. Ela falou isso para o outro também. Ela atira para todos os cantos. Se você está falando sobre a sua capacidade de encontrar... Ué? De encontrar o que eu perco? Então sim. Podemos dizer que somos complementares. É verdade. Nós acabamos dizendo na escola. Eu tenho que encontrar o Alex, o Armin e as meninas para chamar o artigo. Mano, caga para esse artigo, velho. Não. Ah, finalmente você chegou. Eu não sabia onde eles nos encontrar. Você trouxe o artigo? Não. Mentira, eu trouxe. Se fizermos agora, nós terminaremos antes da aula de ciências. E assim poderíamos entregar para a PEG tranquilamente. Bom. Vamos trabalhar então. Vamos então. O artigo não estava pronto de jeito nenhum. Cada um queria dar a sua opinião própria e ninguém estava de acordo com nada. Você escreveu um artigo. Por nosso não pode dar opinião própria. A redação do artigo demorou mais tempo do que o previsto. Nós mal acabamos o artigo. Já era sala da aula. Quer dizer, é hora da aula. Sala da aula. O melhor é irmos logo. Você fica com o artigo, Palmito? Mano, não. Tudo bem. Não. Mano, na vida real, ninguém deixaria ficar comigo. Não sei mesmo. É, isso é verdade. Ninguém deixaria ficar comigo. A baseira da reputação que ela tem, nenhuma. Mano, ninguém deixaria ficar comigo. Nós entramos na sala de forma mais calma possível. Eu acho que todo mundo está com receio da professora agora. Olá para todos. Antes de começar essa segunda aula, eu gostaria de que todos colocassem o jaleco. E em silêncio. Obrigada. Porra, mas... Está dura. Todos os alunos começaram a falar baixinho, mexendo os jalecos. Aí, galera. Estamos de jaleco. Bom, agora que todos estão prontos, eu vou dar um resultado dos testes. Testes. Ah, tá. Todos prenderam a respiração. Uma Daniel com a Lee. Tem a Lee. Nossa, japa! Nossa, ele quer morrer, velho. Eu dei uma olhada para o Daniel e ele não pareceu nada feliz. A Iris com o Alex. Que sorte. Ai, meu Deus. O Lissandre com a... Não acredito que essa vaca ficou com o Lissandre. Que dupla inesperada. Como será que eles vão reagir juntos? Estou obrigada a fazer uma mesa com três. Nessa mesa, teremos a Peggy, a Charlotte e a Violet. A gente ficou sozinha porque a gente é muito inteligente. Temos uma outra dupla formada pelo Kent e pelo Castiel. E... Nossa, o Kent não parecia muito contente. O Castiel parecia indiferente. Eu acho que a professora deveria refazer o teste. Ele dá resultado... Nossa, a gente ficou com a Embry. Caraca. A Embry. Nossa! Vencemo. Você que se foda, jogatina. O Armin abriu a boca como se fosse dar um grito. Caguei pra você. Mas o Arx deu um pisão no pé dele pra ele continuar em silêncio. Mano, a gente vai ficar com quem? Falta poucos pra serem chamados agora. A Palmito... Ah, não! Quem é Melody? É a Vaca que ficou com o clima. Nossa, a menina chata! Ah, mas eu achei que a gente ia ter a Rosa. Não! A gente deveria ter errado todas as questões pra ficar com o Castiel, velho. É, mano. A gente acertou todas. Graças. Malu, você deveria ter falado pra eu ter sido burra, velho. Eu virei pra vê-la e ela sorriu pra mim. E para terminar, a Rosália e a Joaquim. Ah, mano... Agora vocês podem sentar ainda... Vai se fuder, velho! E ainda em silêncio. Obrigada. Ah, vai cagar o C também. Eu me sentei ao lado da Melody. Fico contente por estar ensinada. Eu tenho certeza que eu poderia fazer um bom trabalho. Eu vou fazer um desabafo aqui no meio do vídeo. Como é que vocês conseguem, tipo, não gostar de alguém e ser falso ao ponto de fazer esses negócios? Eu não consigo. É porque a minha cara entrega demais. Cara, a minha cara entrega, mas eu fico com uma voz ainda de boa, então... Eu espero, sim. Eu não consigo. Bom, hoje nós iremos trabalhar com a síntese da aspirina. Eu vou escrever tudo no quadro e depois vamos... Depois fazer uma inspeção para ver como vocês estão se saindo. Eu convido vocês para vir aqui e pegar o material necessário. Cada dupla saiu para procurar o frasco rico de consenso e outras coisas cujo nome eu não me lembro mais. A professora faz um resumo dos objetivos da experiência. Eu tive dificuldade para entender tudo isso. Tudo está escrito no quadro. Se tomarmos cuidado, nós não iremos nos enganar. Ah, você acha? Sim, não se preocupe. Vai ser fácil. Só faz você, velho. Vamos realizar uma síntese orgânica seguindo um protocolo experimental. Pariu. Boa, teve um toque-toque, eu ouvi. A professora Adelanay deu um suspiro, olhou para o alto. O que foi? O professor Faraz entrou na sala um pouco constrangido. Sinto muito incomodá-la em plena aula, professora Adelanay. O que foi? Nossa, cara chato. Essa abriu papelada da sua transferência. A diretora é... Nossa, eu não sei o nome dela. Charmant? Charmant, Sky... Sei lá, foda-se. Gostaria de vê-la. Não podem esperar. O senhor não está vendo que estamos prestes a iniciar uma experiência. Mano, ela é a sua supervisora. Ela está acima de você. Logo, você não questiona e você vai lá. É, você vai agora. É, mesmo. Eu acho que ela quer ver lá imediatamente. Exatamente. Ah, o Neymar lá suspirou, visivelmente super aposentada. Bom, eu espero não deparar muito. Ela suspirou para os alunos. Eu os deixo fazendo as três primeiras etapas durante a minha ausência. Cuidado com o andrito assédito, é irritante. Vocês devem evitar o cheiro e mesmo tocá-los. Irritante. Há algum representante de turma nessa sala? Daniel e Amélia levantaram a mão. Eu também. Eu gostaria que vocês olhassem os seus colegas. Espero que não me decepcionassem. Nossa, agora que o Antônio está vindo a louca, velho. É capaz de a gente fazer tatuagem no meio de sala, hein? Ela saiu da sala ao lado do professor Faraz. E eu vi um silêncio. Todos os alunos começaram a falar ao mesmo tempo. Por favor, acalme-se. Cala a boca, menina. E os meninos começaram a fazer nossos exercícios. Você também... Você já foi melhor, velho. Colocou o jaleco e voltou a ser esquizofrênico. Nada, velho. Ela quer que nós comecemos a trabalhar, mas não está aqui para nos ajudar. Está de fora de cogitação fazer esse negócio sozinha. Perdemos. Você não está achando que eu vou fazer tudo sozinha, está? Puta, o Jogatina ficou com ela. E por que não? Mano, porque vocês são duplas. Talvez seja melhor começar. Você tem razão. Vamos começar. Em um balão bem seco, coloque 5 gramas de ácido salicílico. Salicílico? Salicílico. Até agora não parece nada complicado. O balão está logo ali. E o ácido salicílico está em uma etiqueta. Vamos meter marcha, então. Nós tentamos iniciar a experiência com uma certa dificuldade. Mas rapidamente ficamos bloqueados. As instruções não eram tão claras assim. E pelo jeito, não éramos os únicos. Muitos alunos começaram a se levantar para ver se os outros estavam fazendo. Poxa, eu não imaginava que iríamos ficar bloqueados assim. É mais difícil do que eu pensar. Mas não é só colocar o negócio no balão, velho? Não, eles não estão entendendo. Qual a dificuldade, gente? Precisamos de uma pausa. Pô, mal começou. Os outros estão parados. Não sei por que nós não podemos fazer o mesmo. E eu pensava que eu sabia mais... Nossa, eu mandaria muito a B, porque a menina final vai ser fácil. Nossa. Olha, não precisa se preocupar. Vamos aguardar a professora. Ela vai nos ajudar. A C? É. Não queria subir com ela. Ah, não precisa falar. Sim, você está certa. Eu vou encontrar os outros e pedir para que eu faça o menos barulho. Tá bom, vai lá. E para a mesa da Iris e do Alex, da Rose... Da Rose... Do Alex. Pode. Pode, vai. Como eu sou desastrada. Você é. O que aconteceu? Eles derrubaram a nossa mistura. Porra, mas a menina podia... Véi, podia ter feito qualquer coisa. Menos isso. O instante e tal, não sei o que. E ela faz o que? Eu devolvo. Não tem graça nenhuma. Eu já estraguei tudo. Ai, menina, acabou. Ah, não. É só pegar outro bagulho desse aí e meter marcha. Ué, só seca e joga fora. Não tem problema. Isso acaba animando tudo. Se eu fosse você, Iris, eu guardaria minhas luas para limpar tudo isso. Sua mistura parece bem... Ah, você acha? A mistura está borbulhando sobre a mesa. Véi, joga água. Ou não, sei lá o que faz com a... Espere, eu vou te ajudar. Eu ajudei a limpar tudo e depois voltei a andar pela sala. Vamos no castiel, né? Vai lá. Bom, então não fique tremendo tanto assim, garoto. Você vai deixar o tubo de ensaio cair. Coitado, mano. Ele está com trauma do... Do coiso. Eu não estou tremendo, ok? Me deixa em paz. Quentinho. Parece não estar nada bem. Você veio nos ajudar, tá? Pode passar roupa. Sim. Como foi que você... Como foi que ele te chamou? Calma, o apaixonado. Não foi por mal. Um pouco, sim. Bom, não é como se eu não estivesse acostumado. Então, como vocês estão se saindo? Eu acho que estamos não se saindo bem. Você está tremendo pra caralho com os negócios. Muito fácil falar isso enquanto... Quando estamos de braços cruzados há mais de meia hora. Nossa. Você tem algum problema com isso? Se você revidasse... Eu não entendi. Qualquer um teria um problema com isso. Não é nada legal fazer. Sinceramente, você exagera, Castiel. E agora? É porque eu acho que, dependendo da resposta, vai abaixar com coisa, né? Então... Ó, sinceramente, é neutra. Se você revidasse quente, abaixa com quente. Qualquer um teria, abaixa com Castiel. Acho que eu vou neutra, hein? Será que é neutra mesmo? Eu espero. É o mínimo. Aí é neutra. É neutra. Ei, calma o guarda-costas. Não é a minha culpa se ele gosta de fazer tudo sozinho. Não é questão disso, né, cara? Claro. Espero ir embora. A Peggy e a Violet estão de pé no canto da sala. E ver a Peggy e a Violet. O que eu estou fazendo? Alguém pegou o nosso lugar. Impossível trabalhar. Hã? Mas quem? Adivinha. Eu olhei na direção da mesa das três. A Embrya e a... Estavam sentadas na cadeira da Peggy e da Violet. Como eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu sou muito presunçosa mesmo. A culpa é minha. Eu me levantei para falar com o Alex e a Peggy me seguiu. Que ódio dessas pessoas que... Porra. Não é motivo para elas fazerem isso. Se elas queriam conversar, é que falam em outro lugar. Mano, não é chato também essa depressiva. Então, você tem razão. Eu vou mandar ela sair. Manda, velho. Vamos de mutirão. Talvez você não... Talvez não valha a pena brigar por isso. Vamos brigar só. Ela tem um ponto também, mas... Foda-se, só pede. Ninguém vai escutar. Tira, iremos conversar educadamente entre pessoas maduras. A Peggy faz um encontro do trio infernal. Licença, meninas. Nós é o Enavad que nós queremos recuperar nossos lugares. Vocês poderiam conversar um pouco mais longe? Ah, tem tanto lugar por aqui. Vai pra lá. É mais um motivo. Vocês têm várias opções. Boa. Ok, ok. Não precisa ficar... Que bagunça é essa aqui? Voltem para seus lugares imediatamente. Nossa, macetou. Eu voltei para o meu lugar. Eu estou muito decepcionada com essa sala. Pensei que vocês eram mais maduros. Voltem ao trabalho. O Nathaniel levantou a mão. Você é representante, não é mesmo? Eu pedi para que você... Para que olhasse os alunos. Mas pelo que estou vendo, você não é capaz de algo assim. Mas a maioria dos alunos teve dificuldade para entender as diferentes etapas da experiência. E isso explica um pouco toda essa algazarra. A senhora poderia explicar novamente, por favor? A professora Dela Ney olhou para ele como se estivesse vendo um grande paté. Depois que ela reformulou as instruções, mas não ajudou muito. Assim terminou as explicações, ela começou a andar pelas nossas mesas para ver o nosso trabalho. E de repente... Mas o que você está fazendo? Diminuou a chama. Nossa, minha voz é ruim. Perdão. Larguem isso. Você está fazendo tudo errado. Sua. Puta. Meu Deus. Puta. Puta. Puta, velho. Eu demorei um pouco para entender o que está acontecendo. Uma fumaça escura começou a espalhar pela sala. A Embry e o Armin deram um pulo da cadeia em estado de choque. A professora Dela Ney ficou pálida. Mas o que está acontecendo? Bom, fiquem calmos. Vamos nos iniciar na evacuação da sala. Meu Deus, velho, os caras. Que evacuação? A fumaça começou a ficar cada vez mais densa. Saia da sala andando. Eu, calmamente, iremos... O alarme de incêndio foi acionado. Meu Deus! Repetidamente, assustando todos mais uma vez. Oh, não. Vai pegar fogo. Vamos nessa. Nossa. Eu não fico mais indo aqui. Não, não. Você pode morrer. Ela podia morrer. Essa é uma sociedade. Que isso? Eu não quero morrer, mas... A Bia não vai ser a única em um estado de pânico. Eu vi a Vale segurar a manga da camisa da Peggy e a Iris. A do Alex. É, a menina... Por favor, acalma aí, senão... Mano, corre todo mundo, salve se que puder, velho. Foda-se. Mano. Deixa esses materiais na mesa. Dirige a sear o pátio. Venha, palmito. Tô indo, tô indo. Antes de eu ir da sala, eu pude ver o material danificado escurecendo sei lá o quê. Foda-se, vambora. Oba! A gente tem que evacuar. A fumaça começou a espalhar pros corredores. Velho, mas o que você menina fez? Eu quero ir pra minha casa. Foda-se, você já sabe a saída, só vai. Mano, só vai. Não precisa entrar em pânico, não é um incêndio, mas o melhor é sair daqui logo e não respirar essa fumada. Mas aí temos um Einstein. Vamos todos, andem rápido. Mano, se vocês pararem de falar, a gente consegue andar, velho. É, mano? Eu não acredito. Esse negócio é discutindo a nossa cara. Mano, o que esses caras fizeram, velho? E a culpa é sua. Ah, com certeza é sua, velho. Você tá falando sério? Ei, mexam-se vocês dois. Nós poderemos falar de tudo isso quando estivermos lá fora. Mano, essa menina foi sensato o episódio inteiro. Não sei o que tá acontecendo. Sim. Certo, eu vou ter que ter muita coisa pra falar. Caraca. Com certeza essa história dará um excelente artigo. Oh, não. O que você tem? Nada, eu. Puto um artigo! Vocês estão surdos? Andem. Você já tá indo, velho. Todas as taças se dirigiram até o pátio. Vambora. Nossa! Tá. A gente esqueceu o artigo lá dentro. Voltar pra pegar o artigo. Se vir que tem muito fumaça do meia-volta, será uma besteira voltar pra sala agora. Melhor é seguir os alunos. O que a gente faz? O que você colocaria? Ah, não. A Paula nem chegaria a fazer o artigo. Eu cagaria fortemente. Mano, acho que eu não teria... Eu não sei se eu teria saco pra voltar, não, velho. Na verdade, eu nem lembraria do artigo. Eu ia ser isso. Eu não lembraria que eu tinha feito o artigo que tava lá. Mano, eu ia me preocupar com a minha vida. Ah, eu vou voltar. Não? Então vamos voltar. É pra eu voltar. Vou voltar. Nossa! Bom, ainda tem muita fumaça, mas não deve ser tão problemático assim. Eu aprendi... Eu perdi a respiração e me dirigi até a minha mesa. Eu aprendi. Eu procurei nas minhas coisas, mas a fumaça me impede de ver direito o que eu tava fazendo. Não acredito onde tá... Eu consegui achar uma certa dificuldade e coloquei no bolso do meu jaleco. De repente, fiquei tonta e tive que voltar a respirar. Minha garganta está irritada. Não posso ficar muito tempo por aqui. Eu preciso respirar um ar puro. Eu saí da sala. Não acredito. Palmito! Que, velho? Não é possível. O que que você... Ué? O que te deu pra fazer? Nossa! Pra que você não gaste a decisão de voltar aqui? Puta, foi todos os machos atrás? É, eu... Tô sendo um pouco idiota. Ah, não foi todos. Só foram os dois. Não é. O Lissandra tá mais bonito nessa foto, rapaziada. Sim. É só um questionamento. O Cashel tá com uma cara de louco. O Lissandra tá com uma cara tipo assim... Me dê a mão, princesa indefesa. Eu vim te salvar da fumaça cósmica que o Arme fez. Arme não. É o Arme? Sei lá. O Jogatino. É o Arme ainda. E aí o Cashel tá muito tipo assim... Sou um bombeiro, rapaziada. Todo mundo sai, evacua logo. Sabe? Não tá uma cara muito... Mas tudo bem. Os rapazes me puxaram pelo braço e fizeram descer a escada. Mesmo que eu ache que eles estão exagerando um pouco, eu estou com a impressão de que nada de grave poderá me acontecer enquanto eu tiver o Cashel e o Lissandra ao meu lado. Aí você vai ter que escolher um dos dois, né? Porque claramente os dois gostam de você. Não dá pra ter tudo na vida. Aí você tem que escolher um dos dois. Mas eles são nossos princípios encantados. Mas aí você escolhe um. Toda princesa tem um. Menos a Branca. A Branca já deve ter um também, porque os anãos não é príncipe. Menos a Branca. Espero que a gente chegue logo ao pátio e volte a espelhar o ar puro. Tá, agora se ninguém parar a gente... Chegamos! Vivemos! Puta merda! Está bem melhor aqui do lado de fora. Nossa! Todo mundo fez uma cara estranha quando me viu chegando do lado dos dois rapazes. Perdemos. Onde vocês estavam? Contando o Kaki. Falta algum negócio com o Kaki, né? Eu tô com o Kaki na cabeça hoje. A culpa é minha, professora. Eu voltei pra pegar algo na sala. Os rapazes foram me buscar. Você perdeu o juiz. Está tudo bem? Não, pra você perder algo, você tem que ter. Sim, estou bem. Não fique lá... Eu não fiquei lá por muito tempo. Não deu ouvido. Ela tem um dom para atrair problemas. A maneira é verificar se está tudo bem mesmo. Eu estou bem, ó. E aí? Eu comecei a seguir os outros alunos que estavam saindo da escola. Não tão rápido. Ele me puxou pra trás e me segurou pela mão. Você não vai sozinha para nenhum lugar enquanto estiver correndo risco de se imanhar. O Cashel ali é aquele fofo tóxico. Que áspero. Que isso? Que tipo assim, se você for uma mulher ou um homem, né? Que você goste do Cashel. E tiver um macaquinha na cabeça, um probleminha na cabeça, você vai achar isso atraente. Mas eu estou dizendo que não há nenhum risco de isso acontecer. Nós saímos da escola. Ele foi de jaleco também, foda-se. Assim que saímos da diretora, vem a nossa direção. Mas o que aconteceu, nós estava previsto um teste de evacuação hoje. Nossa, era o teste de evacuação! Não foi um teste. Digamos que tivemos que tomar algumas preocupações. Trocações? Como assim? Eu não sei como foi que aconteceu, mas a única coisa que eu sei é que os dois dos meus alunos explodiram a própria mistura. Mano, eu acho que ela vai ser demitida. Como? O Neymar explicou a situação. O Neymar? Os meus alunos estão inquietos. Não é normal que estejamos obrigados a fazer algo tão perigoso. Eu poderia ter me queimado. É você é um perigo. Se quer saber, eu vi você com o moreno lá. Vocês colocaram um monte de coisa dentro do balão. Verdade. Ei, a culpa foi dela. Ela esquentou demais o bico de não sei o que. Mano, esse cara é bom, velho. Não foi, não. Foi. Vocês acham que eles vão nos mandar pra casa após tudo o que se passou? Vai, né, porra? Eu acho que não. Não foi um... Ninguém perguntou pra você, velho. Tudo bem, mas a minha filha aspirou. Ela ficou lá. Mano, eu ligava pro meu pai e falei, pai, explodiram o negócio aqui na escola, velho. Nossa, respirei um ar tóxico, mano. Me busca agora. Vocês vão morrer. A escola tá infectada. É isso, velho. Eu não quero voltar e respirar aquela fumaça toda. Ah, você pode. Vai lá. Vai lá. Eles não podem nos colocar naquela sala hoje. Não tem cabimento. Mas eles podem trocar de sala, né? O Cashel sentou-se ao meu lado. Pô, mas aí virou o guarda-costas, velho. Eu não consigo entender você. Não, o Cashel, nem eu consigo te entender, às vezes. Eu sou uma pessoa... Complicada. O que você estava esperando? Eu diria que você é uma garota suicida. Ela pode ser o que ela quiser, Cashel. Só que quer ser isso aí, aí ela pode ser. Deveria ser, não. Mas eu suspirei olhando pro alto. Eu sei que foi estúpido da minha parte, mas eu tinha algo importante. Algo importante pra pegar na sala. Fiz o importante pra mim. Ela tá militante hoje. Não. Ai. E eu posso saber o que era? Por isso que arrisquei a minha própria vida pra te procurar. Foi um artigo. Nossa, merda. O Jornal da Escola. Mano, se eu fosse queixão, eu levantava. Nunca mais falava com essa menina na minha vida. Hein? Deixe enquanto você trabalha pra Peggy. É uma longa história. Pra resumir, eu tenho que fazer os artigos com a Rosália e a tropa lá. A Peggy disse que ia voltar a fazer o Jornal da Escola se a gente fizesse algo legal. O que você acha mesmo que valia a pena se intoxicar por isso? Mas o que você tem nessa cabeça? Exatamente, velho. Não, que é shell agora, velho. Não tá muito sensato. Ele parece estar muito zangado mesmo. Eu preferi ficar em silêncio, magoada. Ah. Entendi porque ele aliviou a barra agora. Não era pra aliviar a barra agora. Eu falo isso por você. Não precisa se colocar em situação de risco por causa de algo tão sem importância. Boa, que é shell. Sensato. Eu sei. Você tem razão. Eu falo sempre. Não pode elogiar. Não pode. Tivemos que aguardar do lado de fora enquanto os bombeiros... Caralho, os bombeiros... Ficaram com a sala de ciência. A professora Delanay veio, ver se eu estava realmente bem e depois nós voltamos pra escola. A diretora convocou a professora Delanay além da Amber e do Army. Enquanto isso, ficamos na sala aguardando. Vou aproveitar pra procurar a Peggy e entregar o artigo pra ela. E aí, da escola de ciências, não terá sido em vão. Gente, não arrisquem sua vida por jornal de escola. E aí, a lição, tá? Ainda mais pra uma fofoqueira. Mais pra uma fofoqueira. Forte abraço a todos. Amém.